Os atletas de oito nações sul-americanas e também os atletas do Tahiti, berço da modalidade. O 18º Sul-Americano de Vahá é um evento realizado pela Confederação Brasileira de Vahá com organização da Eco Outdoor e patrocinado pelo Bramil Supermercados, Vilarejo, MCG Boutique de Carnes, Super Mineirão, Cabo Grill, Convention Birô de Cabo Frio, Nalim Shopping, Marcenaria Itajuru e Mafra Tintas com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio por meio de suas secretarias de turismo, de esportes, de mobilidade urbana, guarda municipal, guarda marítima e ambiental, CONCERCAF e Secretaria de Desenvolvimento da Cidade através das coordenadorias de meio ambiente e de fiscalização de posturas. Neste momento, convido para estarem aqui conosco o excelentíssimo prefeito da cidade de Cabo Frio, Dr. Adriano Guilhermes de Teves Moreno. En este momento, tendremos a presença do excelentíssimo intendente da cidade de Cabo Frio, Dr. Adriano Guilherme de Teves Moreno. Convidamos também o presidente da Confederação Brasileira de Bahá, Sr. Fagner Magalhães. Também invitamos ao presidente da Confederação Brasileira de Bahá, Sr. Fagner Magalhães. Convidamos os secretários de turismo e de esportes de Cabo Frio, Srs. Radamés Muniz e Flávio Rebelo. Secretários de turismo e deporte de Cabo Frio, Srs. Radamés Muniz e Flávio Rebelo. Convidamos o organizador do evento, Sr. João Castro. Agradecemos a presença de todos os senhores, autoridades, patrocinadores.